Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o segundo domingo da quaresma. A liturgia propõe para nossa reflexão a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9, que nos fala da transfiguração do Senhor. Ouçamos. Seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado numa alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a neve. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro, então, tomou a palavra e lhe disse, Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem, uma voz dizia, este é o meu Filho amado, nele está meu pleno agrado, escutai-o. Ouvindo isto, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes, não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. O Filho que nos ama, até dar a vida por nós, mostra, neste Evangelho, a sua glória. É igual ao Pai, porque vive do seu mesmo amor. O Pai, pela única vez no Evangelho, nos fala dizendo, escutai-o. Jesus é o novo Moisés que diz a palavra definitiva. Antes, ele mesmo, a palavra feita carne, rosto do Pai, voltado para os irmãos. Quem escuta Jesus, o Filho amado, se torna, como ele, filho que participa da vida do Filho de Deus e irmão de todos os homens. O Evangelho deste segundo domingo da quaresma, apresenta-nos o evento da transfiguração. É a segunda etapa do caminho quaresmal. A primeira, as tentações no deserto, no domingo passado. A segunda, a transfiguração. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os, em particular, a um alto monte. A montanha, na Bíblia, representa o lugar da proximidade com Deus e do encontro íntimo com Ele. O lugar da oração, no qual está na presença do Senhor. Lá no monte, Jesus mostra-se aos três discípulos, luminoso, lindíssimo. E depois, aparecem Moisés e Elias, que conversam com Ele. O seu rosto é tão esplendoroso e as suas vestes tão cândidas, que Pedro fica fulgurado, a ponto que queria permanecer ali, como que parar aquele momento. Imediatamente, ressoa do alto a voz do Pai, que proclama Jesus, seu Filho predileto, dizendo, A oração da missa deste domingo, nela nós pedimos ao Senhor duas graças. Ouvir o teu Filho amado, para que a nossa fé seja alimentada pela palavra de Deus. E a outra graça, purificar os olhos do nosso espírito, para que um dia possamos gozar da visão da glória. Ouvir a graça de ouvir, e a graça de purificar os nossos olhos. Isto está, precisamente, em relação com o Evangelho deste domingo. Quando o Senhor se transfigura diante de Pedro, Tiago e João, eles ouvem a voz de Deus Pai, que diz, Este é o meu Filho, escutai-o. A graça de ouvir Jesus. Por quê? Para alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. É esta uma tarefa própria do cristão. Muitos pensam que as tarefas do cristão são ir à missa, os domingos, fazer jejum, a abstinência na Semana Santa, fazer isto e tantas outras coisas. E é verdade. Mas a primeira tarefa do cristão é ouvir a palavra de Deus. Ouvir Jesus, porque Ele nos fala e nos salva com a Sua palavra. E Ele torna mais firme, mais forte a nossa fé com esta palavra. Nós ouvimos tantas coisas durante o dia, tantas palavras. Mas será que dedicamos um pouco de tempo todos os dias para ouvir Jesus, para ouvir a Sua palavra? Em casa, você tem o Evangelho? E nós ouvimos todos os dias Jesus no Evangelho? Lemos todos os dias um trecho do Evangelho? Ou temos medo disto? Ou não estamos acostumados? Escutar a palavra de Jesus para nos alimentar. Isto significa que a palavra de Jesus é o alimento mais forte para a alma. Alimenta a nossa alma. Alimenta a nossa fé. Que bonito, dedicar todos os dias alguns minutos e ler um lindo trecho do Evangelho e ouvir o que o Senhor nos diz. Ouvir Jesus. E aquela palavra de Jesus todos os dias, aos poucos vai entrando em nosso coração e nos torna mais fortes na fé. O Papa Francisco sempre sugere que cada um tenha um pequeno Evangelho, pequenino, para levar no bolso, na carteira. E quando temos um pouco de tempo, talvez até no ônibus, na viagem, quando é possível, quando estás sentado aqui ou ali, podes abrir o Evangelho e ler. Também durante o dia, pegar no Evangelho e ler algumas palavras. O Evangelho sempre conosco. E depois, a segunda graça que pedimos na oração deste domingo, é a da purificação dos nossos olhos. dos olhos do nosso Espírito, para preparar os olhos do Espírito para a vida eterna. Purificar os olhos. Nós somos convidados a ouvir Jesus e Jesus manifesta-se e com a sua transfiguração convida-nos a olhar para Ele. E olhar para Jesus, purifica os nossos olhos e prepara-nos para a vida eterna, para a visão do céu. Talvez os nossos olhos estejam um pouco doentes, porque vemos tantas coisas que não são de Jesus, que não são até contra Jesus, são coisas mundanas, coisas que não fazem bem à luz da alma. E assim, esta luz apaga-se lentamente e, sem saber, acabamos na escuridão no interior, na escuridão espiritual, na escuridão da fé. Escuridão, porque nós estamos acostumados a olhar, a imaginar as coisas de Jesus. É isto que nós hoje pedimos ao Pai, que nos ensine a ouvir Jesus e a olhar para Jesus. Escutar a sua palavra e pensar naquilo que o Evangelho tem para nos dizer. Isso é muito importante. E reparemos, quando eu leio o Evangelho, eu tenho que procurar imaginar e ver como era Jesus, como fazia as coisas, como Ele agia. E assim, a nossa inteligência, o nosso coração, vão em frente pelo caminho da esperança, no qual o Senhor nos coloca, como nós ouvimos que Ele fez com o nosso Pai Abraão. precisamos nos lembrar sempre, escutar Jesus para tornar mais forte a nossa fé. Olhar para Ele, para preparar os nossos olhos para a linda visão do seu rosto, onde todos, o Senhor nos conceda a graça de nos encontrarmos lá no final, no céu. Deste episódio da transfiguração, lembramos também outros dois elementos significativos, que podemos sintetizar com duas palavras, subida e descida. precisamos de ir para um lugar apartado, de subir ao monte num espaço de silêncio, para nos reencontrarmos a nós mesmos e ouvir melhor a voz do Senhor. Fazemos isto na oração, mas não podemos permanecer ali. O encontro com Deus na oração estimula-nos de novo a descer do monte e voltar para baixo, para a planície, onde encontramos tantos irmãos sobrecarregados por canseiras, doenças, injustiças, ignorâncias, pobres, material e espiritual. A estes nossos irmãos, que estão em dificuldade, somos chamados a levar os frutos da experiência que fizemos com Deus, partilhando com eles a graça recebida. Quando ouvimos a palavra de Jesus, escutamos a palavra de Jesus e a temos no coração. Aquela palavra cresce e cresce oferecendo-a ao próximo. A palavra de Cristo em nós cresce quando a proclamamos, quando a oferecemos aos outros. É esta a vida cristã. É uma missão para toda a igreja, para todos os batizados, para todos nós. Ouvir Jesus e oferecê-lo aos outros. Não esqueçamos esta semana e todos os dias da nossa vida de ouvir Jesus. Deus de luz, nós te damos graças pela transfiguração do teu Filho, pela alegria e pela felicidade que a sua presença radiosa nos dá. Nós te pedimos pelo teu povo e pelos teus fiéis, levanta-nos quando estamos paralisados pelo medo. Cura os nossos corações e os nossos espíritos para torná-los prontos e atentos a escutar o teu Filho. Estabelece a tua tenda nas nossas casas e nas nossas comunidades e não te afastes de nós. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.